Legendas por TIAGO ANDERSON 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 um carro para lá em ouvir e esses caras ele vai ter que sair dali ó e lá tá vindo já e aí e aí e aí e aí e aí Deixei você achar que teria uma chance de escapar de mim. Eu tinha visto dois aqui, tá ligado? Deixei você achar que tem uma chance de escapar de mim. Deixei você achar que tem uma chance de escapar de mim. O jogo cai do nada. O que é esse S6 vovô? Não sei. Ele está fechando ou eu e mais oito bonecos? Acertou. Eu peguei o maior prédio. Eu peguei. 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 Oi amigo O que é isso? the we're the best winner winner Deixa o like Dejezada rapaziada Mais uma winzada aí pra vocês Tchau